Essa noite estou sem sono, não consigo te esquecer Será que é um sonho, não consigo entender Já não sei mais o que faço, essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia, isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir, só pensando em você Por que será que você não passei, estou sofrido, amando você Diz o que é que eu faço, tira-me da sua solidão Me machuca demais e que sufoca o meu coração Liga pra mim, me manda um torfé dizendo que não vai me deixar E também vê-se em mim que me ama e vive a sonhar Sei que peguei, sei que errei e não tentamos satisfazer Agora vamos esquecer o que passou Joga essa mãozinha pra cima da pina Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia, isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir, só pensando em você Por que será que você não percebe que estou sofrendo, amando você Diz o que é que eu faço, tira-me da sua solidão Me machuca demais e que sufoca o meu coração Isso tudo é amor 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 Liga pra mim, me manda um torfé dizendo que não vai me deixar Que tu vive sem mim, que me ama e vive a sonhar Sei que peguei, sei que errei e não tentamos satisfazer Agora vamos esquecer o que passou O que passou, o que passou e pra sempre se amar Isso tudo é amor 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 É amor É amor Isso tudo é amor Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser, seja eu Mente pra esse cara inocente E fala que ele ainda vai ser Aconteceu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me luta Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provado Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me luta Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provado O amor da sua vida era eu Não era verdade Não era verdade Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim Mente pra mim Quanto mais você me luta Quanto mais você me luta Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provado Mente pra mim Quanto mais você me luta Quanto mais você me luta Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provado Mente pra mim Quero ouvir Quando você some assim Rodrigo Amor em gravações Queria não pensar que vai tocar Prefiro encarar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Os olhos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar, dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Vamos fazer o seguinte Levanta as luzes E abraça E manda o mundo E se apaga No lugar de virar Que nordestino Dá um grito aí pra mim Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar, dizer Diz adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Eu vou deixar com vocês Tem a mãozinha em cima da canta Preciso Preciso Sentir verdade O que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade O que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Eu queria ser um anjo Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegasse Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Não me perdoe Eu queria ser um anjo E não passo apenas Do que sou Te daria um par de estrelas Te daria um par de estrelas Te amo Te amo Confesso Aonde estão os seus olhos Aonde estão os seus passos Se não chegasse ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus olhos Aonde estão os seus passos Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Eu vou ouvir Parecia um sonho Às vezes fica juntos Tantar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Das tardes de domingo Na mágica do olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você morar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá No portal que travo As vezes se abraçando Comentos que ficaram Difíceis de esquecer Eu não te amo Você cai na minha alma Mateu saudade e chama Pra que eu volto pra você Quero ouvir Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Não, não, não dá Ficar sem você não dá Não, não, não dá Quem gostou faz barulha Eu amo você Não me deixe agora Nosso parto faz viver Assim sem ter você Eu amo você Tenho tantas coisas Pra te dizer Mas você não liga E nem quer saber Espero que um dia Você possa entender Que a nossa história Não acabou É uma tempestade Que não passou Não quero acreditar Que o nosso amor Chegou ao fim Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Me diz o que é que eu faço Pra te esquecer Já que não me ama E nem quer me ver Fico toda noite Fico toda noite pensando em você Se troco o telefone Vou logo atender Eu recebo Eu recebo uma mensagem Eu sei Eu sei Eu sei que um dia você vai lembrar de mim Eu sei Não desistir Não desistir Por esse nosso amor Por esse nosso amor Eu vou Não desistir Não desistir Não desistir Não desistir Assim sem ter você Assim sem ter você Eu amo 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 você Sass, sass, mais dois laços, sorrindo bastante, de tudo que nos fez sofrer Me dê um segundo, me dê um minuto, uma hora é bastante, pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha, ou será que a timidez, me dê outra chance, vou falar tudo de uma só vez Sass, sass, mais dois laços, vivendo distante, de tudo que nos faz sofrer Sass, sass, mais dois laços, sorrindo bastante, de tudo que nos fez sofrer Eu te amo, e não sei o quanto, você não percebe os meus planos, de amor Sass, sass, mais dois laços, vivendo distante, de tudo que nos faz sofrer Sass, sass, mais dois laços, sorrindo bastante, daquilo que nos fez sofrer Sass, sass, mais dois laços, sorrindo bastante, daquilo que nos fez sofrer Sass, sass, mais dois laços, sorrindo bastante, daquilo que nos fez sofrer Mais uma da minha autoria, maravilha, mais dois laços, sucesso a você Caipirão! Eu já fiz tudo pra me convencer Mandei rosas vermelhas, lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi, nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões, eu não vou descer Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Onde esperava se o tempo for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu já fiz tudo pra me convencer Mandei rosas vermelhas, lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi, nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões, eu não vou descer Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar pra se o tempo for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Sei que eu te mereço Quero ouvir Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim O que é isso? Vem cá e fala Que eternamente esse amor que nasceu em mim Rodrigo Amor, em gravações Só juras não bastam Tenta entender Que só palavras não vão me convencer Eu quero você Pra sempre o meu redor E o sol iluminado Esse nosso amor E a lua brilha planta nossas vidas Eu quero você Pra sempre noite, dia, dia, dia Vinte e quatro horas com você Eu quero tentar Te convencer E te fazer a mulher mais feliz Oh, 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 oh Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarei Vem cá e fala E eternamente esse amor que nasceu em mim Oh, 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 oh Só juras não bastam Tenta entender E só palavras não vão me convencer Me convencer Eu quero você Pra sempre ao meu redor E o sol iluminado Esse nosso amor Que a lua brilha planta nossas vidas Eu quero você Quem sabe levante a mãozinha pra cima Salta a chave, se atira Que a lua brilha planta nossas vidas Eu quero você Eu quero tentar Te convencer Te convencer E te fazer a mulher mais feliz Oh, 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 oh Ser o homem que você sempre quis Diz aí, vai! Vinte e quatro horas com você Eu quero tentar Te convencer Te convencer Mais feliz Oh, 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 oh Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarei Eu quero tentar Do pelo meu coração Pra sempre te amarei Não consigo mais acreditar Que nosso amor chegou Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei Outra alguém Mais sincero Você nunca soube Você nunca soube dar valor E agora que perdeu E agora que perdeu Foi que você percebeu Que nunca Que nunca vai encontrar Que nunca vai encontrar Alguém assim Oh, 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 oh Fiz tudo por você E você nada fez por mim Mas vai aprender Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai notar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Hoje não adianta chorar Eu já encontrei Outra alguém Mais sincero Foi você que quis assim Foi você que pus o fim Você não me viu chorar Mas agora que acabou Estou feliz em ter você Você perdeu Você perdeu Meu mamãe Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei Outra alguém Mais sincero Mas vai aprender o que é amor Sou rei, sou rei Sou rei, sou rei O rei do puteiro Fim de raparigueiro Fim de raparigueiro Sou rei, sou rei O rei do puteiro Fim de raparigueiro Fim de raparigueiro Sou rei, sou rei O rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro, sou o rei, sou o rei O rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Pega as novinhas na porta da escola, passo e fica o desliza, vou embora Pega as novinhas na porta da escola, passo e fica o desliza, vou embora Sou rei, sou rei, o rei do porteiro, filho de raparigueiro, filho de raparigueiro Sou rei, sou rei, o rei do porteiro, filho de raparigueiro, filho de raparigueiro O meu carro é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e as naviã desce até o chão Meu carro é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e as naviã desce até o chão Sou o rei, sou o rei, o rei do poteiro Pedi raparigueiro, sou o rei, sou o rei O rei do poteiro Pedi raparigueiro, sou o rei, sou o rei O rei do poteiro Pedi raparigueiro, sou o rei, sou o rei O rei do poteiro Pedi raparigueiro, sou o rei de raparigueiro Galera linda Parecendo Música Música Você chegou, dizendo me amar, fingia ter um grande amor para me dar, mas sem ter motivos você foi embora, sozinho estudando. Você nunca soube, o que é amor? Você desprezou, quem tanto te amou? Música Você jogou fora, um coração que sempre te amou, foi uma ilusão, não existe amor no seu coração. Música Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração. Música Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração. Música 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 Você nunca soube, o que é amor? Música 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 Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração. Música Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração. Música Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração. Música Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas nem vem um cidadão Dizendo desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa empristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte E me pus a dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a coisar Havendo aquela igreja, moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Lá foi que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi o rio e fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Alô meu parceiro Quando a pegada é segura Qualquer coração se apaixona E no forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando Molim, molim O velho pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No salão do miutinho E de repente se ouviu O custiçado Do agarrado O velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe que é que tem Tu tá querida Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe que é que tem Eita, meu povo Vamos dançar E no forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando Molim, bolim O véi pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No salão do miutinho E de repente se ouviu O custiçado Do agarrado O velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe que é que tem Tu tá querida Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe que é que tem E no forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando Bolim, bolim O véi pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No salão do miutinho E de repente se ouviu O custiçado Do agarrado O velho dizia assim Tu tá querida Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe que é que tem Tu tá querida Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe que é que tem O véi, né? Tu vem com o véi A me o véi E o véi E a o véi Tu vem com o véi E o véi O véi Se inscreva no canal. 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 Paulinho, paixão, colatinho, colatinho, bora! Alô, fala comigo minha princesa. Me falou foi bom demais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Alô, 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 não vai doer não. Alô, 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 al Se não quer me atender, se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, se disser que não pensa em nós Alô, alô, amor fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, alô, amor fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Quando penso em você Não consigo me controlar O meu coração em chamas Faz meu corpo se queimar Imagino do meu lado Você para me amar E os teus lábios ardentes Vão os meus a se encontrar Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Peço que me dê notícias Telefone por favor Envie pela internet Recadinhos de amor Briga é coisa que acontece É normal entre os casais Volta pra mim que eu te amo Separação nunca mais Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim De você perto de mim Peço que me dê notícias Telefone por favor Telefone por favor Envie pela internet Recadinhos de amor Briga é coisa que acontece É normal entre os casais Volta pra mim que eu te amo Separação nunca mais Separação nunca mais Te amo, te quero Não posso ficar assim Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim De você perto de mim Eu te amo, te quero Eu te amo, te quero Eu te amo, te quero Eu te amo